Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Felipeque Sério. Pessoal, nós vamos aqui jogar o Super Smash Bros, o Remake 2021. Bom, também podem chamar de Smash Remake, né? Remake? Aqui tá escrito Remake, mas eu digo Remake, né? Bem melhor. Bom, vamos... Opa! Vamos testar outros personagens, né? Como eu havia dito no passado. Vamos usar Dark Samus. Dark Samus! Dark Samus vs Link. Bom, nós só vamos fazer a primeira batalha, tá pessoal? Eita! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Essa é a verdade mesmo que é do Yoshi Não Nossa, mas eu acho que ficou muito legal o design dos personagens Daqueles que não tem aqui no jogo, né Tipo, o do Mario pode ser a mesma coisa que é feita que o do Mario Só mudando o design, né Com um pouquinho do design, as coisas do tipo, né Agora vamos usar quem? Claro, né Vamos usar o Lucas O LING Ha, da massa Ai, que mal Para Eita, que mal Agora você vai ver Vamos lá, Lucas Cabe com ele Vamos lá, eu sou o Higgybug aqui O Ladybug Ou sei lá como se chama Higgybug Não sei como é que ele fala Não sei o que ele fala Vou colocar aqui Fica bem melhor Conseguir usar todos os botões Não Over Game over Mas é chata Tem que falar toda vez isso Não é game over Só tá fazendo trecho Agora vamos usar o Mario Bowser 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 vs Link Tan, tan, tan As habilidade aqui é como se fosse a do Harry e do Yoshi É a mesma coisa Só que ele usa calda Esse aqui é o do Bowser Não, não é essa Esse aqui Não, não é essa Esse aqui é o do Bowser Qual é que ele faz? Como é que ele faz isso? Não, não é essa Não, não é essa Essa é a peça Eita, mas Só foi uma na cabeça Boa Você consegue voar Alguém entendeu a referência? Espero que sim Two One Go Eu só polei porque Bom, era só um teste Ou é coisa chata Tá, ok Blá, blá, blá Um promote Vamos Vamos aqui Peguei-me Vamos tentar zerar Usando o quem? Ganondorf? O Doutor Mario? Usando Ganondorf, né? Claro O que já sou um soquinho Um soquinho não dói Um soquinho não dói Um soquinho não dói Ganondorf versus link É Vilão versus herói, né? Link é herói Ganondorf é vilão Né Ah, é só uma Trinta e um Cinquenta e dois Toma essa Ah, vai voltar? Toma essa Essa foi boa Olha quantos pontos são Gostinho E somo nos Coitados do Izo Eu acho Ah, entendi Ele dá choque nos inimigos Que chegam perto dele Quando ele tá fazendo isso Coitado do Izo Eita É estranho ver o Ganon usando isso, né? Cozinha do Mario Bubble Muggle Eita Coitado O que? Dá um super soco nele Eita Nois Tá, isso aí Mensagem chata Olha Só uma Nem o Dom D.K. tem tanta força assim Pra fazer Só uma Nos caras Ah, é Sem graça Sai daqui Novinha Então, na mão Na mão Sempre é especial Não consegue, né? Não consegue, né? Muito ruim Ah, isso aqui é fácil Só um Tão tapinha Tá Tá, ok Vai Não Nossa Dez Me derrubaram aqui Levanta Subrexudo Não 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 Jake Pluffy No time do Gandalf Tá Vou tentar não rir Tipo um bicho fofinho Um monstre O príncipe O rei das travescinas Nossa Clássica música Do Smash Bros Do Smash Bros Não Do Mario Bros Que? Mua Mua Que Luigi Luigi Tá usando O poder da Fire Fire Flower Ah, vocês entenderam Bom, vamos aqui, né? Derrotar o Luigi Primeiro? Nossa Só um socão neles, coitados Começa, Luigi Nossa Luigi Seria legal se fosse Luigi Verso Luigi, né? Eita Eu gosto de beber Mario Começa Eita Nós Vocês viram Deu os pazinhos ali no Luigi Levou um choque PAUM Acabou E morreu Requebou Todo mundo morreu Requebou Coitado O Pikachu Vai ser só uma Trolei Opa Opa Até ele usando escudo Quebra a defesa dele Trolei Você vai ver O Pikachu Eita Nois Três soquinhas no Pikachu Nossa Pikachu Coitado Tchau 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 Não